Oi, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Benita, sou alemão e moro na Alemanha. E se você ainda não assistiu parte 1 deste vídeo, por favor clique aqui e assistir primeiro parte 1. Vou fazer sentido também deste vídeo aqui, mas vai fazer mais sentido se você está assistindo primeiro parte 1. Então vamos conseguir com os outros estados e os outros lugares que eu já visitei no Brasil. E sim, vamos começar com o estado de São Paulo. Vou primeiro falar sobre a cidade de São Paulo. Porque São Paulo está o lugar que eu visitei mais em todas as minhas viagens para o Brasil. Eu fui primeiro para São Paulo e depois visitei as outras cidades ou lugares. Então vamos começar com a cidade de São Paulo. Claro, eu tenho aqui de novo minha lista para não esquecer alguma coisa. E vamos começar com a Avenida Paulista. Eu visitei, claro, a Masp Farola e Santander, que eu recomendo muito para as pessoas que vão para o Brasil. Porque a vista que você tem lá está muito, 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 muito boa. Mas também penso que há histórias e todos os quadros de histórias e todas as histórias que eles estão falando. É muito interessante, eu amei muito este lugar e também fui uma vez para o Terrazzo Itália, que é uma comida muito, muito, muito deliciosa. Mas também a vista está maravilhosa e muito boa. O que mais? Eu visitei o Parque do Ibirapuera. E muito bom para andar. Eu gostei também. A Arena de Corinthians, claro, como eu já falei nos meus outros vídeos. O meu estádio de Pacaembu. Gente, este nome está muito difícil para mim para pronunciar. E também eu visitei o Circuito de Interlagos. E está muito bacana para mim porque aqui, claro, que quando você está assistindo o Fórmula 1 na TV, você está vendo e eu estou andando lá onde os carros estão correndo, dirigindo, correndo. lá e foi muito legal, mas eu fui lá porque lá tem, este foi em 2017, eu penso. E lá tem a Lollapalooza, que eu visitei, que foi muito bacana e eu gostei muito. E eu penso que o lugar lá está perfeito para fazer um festival como isso. E sim, por isso, eu visitei o Circuito de Interlagos. Ah, sim, também eu visitei alguns teatros, mas também visitei a Rua de 25 de Março, que está muito diferente para mim. A primeira vez, quando eu fui lá, está um pouquinho, hum, está muito para mim porque tem tantas impressões, impressões? E tanta gente que está falando, gritando e tem, em cada lugar você tem alguma coisa para ver e as pessoas estão com todas as compras deles e correndo, não tem algum minuto de silêncio, né? Mas penso que está muito bacana para ver. E também visitei lá o Mercado Municipal, que está muito interessante. Todo o tempo, em cada lugar onde estou viajando, eu amo este Mercado Municipal. Também aqui na Espanha ou algumas outras viagens que fiz aqui na Europa. Eu penso que está muito bem para encontrar frutas e outras comidas que você não conhece. muito, 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 hum, o que está no nome? Muito, hum, não sei, vou colocar depois o nome aqui, que eu quero falar. Hum, o que mais? Eu visitei a Catedral de Darcy e o Céu Lógico de São Paulo e uma coisa agora muito, muito importante, o Instituto de Butantan. Foi muito interessante lá, eu gostei, gostei de visitar e só um dia para também aprender coisas. E sim, hoje, agora, está ainda muito interessante porque quando eu estou pensando que está no lugar onde o Brasil está fazendo, produzindo, não sei, o nome produzindo, ou vacina de Covid, então, é muito impressionante. E quando eu fui lá, não estou pensando que alguma coisa como isso vai acontecer. Então, muito bacana. Sim, vamos completar agora os lugares da cidade de São Paulo. Também fui para a região de São Paulo e lá eu visitei praias diferentes na região de Berthioga e Guarujá, que fiz também, muito, muito interessante e muito bom. Eu amo que cada praia lá tem... Pode estar em uma praia tão pequena e você ainda pode comprar comida lá, você pode alugar os cadeiros para a praia e tudo. E em lugares que tem algumas poucas pessoas lá visitando, mas foi muito, muito bem. O interior de São Paulo eu visitei também. Eu fui pra Ibiúna e do Campos do Jordão. Na Ibiúna estive em uma chácara, um tempo muito bom e muito diferente porque São Paulo está tão alto, tão grande e com tantas pessoas e lá está mais calma e, sim, é muito bom para relaxar um pouco. Fiz um tempo muito bacana lá. E o Campos do Jordão, para mim, está muito divertido, que tem esse cara a cara da Europa. Está muito mesmo e cada comida eu lembrei que lá eu vi algum menu de um restaurante. E tem coisas que tem aqui muito relacionadas à Alemanha. Por isso, eu fui também, mas uma pequena viagem tão divertida para mim. Ah, sim. E quando estamos terminando agora a parte de São Paulo, eu visitei também Curitiba, que não é uma cidade tão grande, mas eu gosto que tem essa parte do Jardim Botânico lá, a Ópera de Arame, sim, penso que estava desse, e o centro e o bairro de culinária, que estava muito interessante. E eu penso que só fiquei para um dia lá, então está um pouquinho rápido, infelizmente não pude ver tudo. Ah, mas eu lembro que antes que tenho que tomar o ônibus, e eu ainda visitei o, tenho que ver, a Torre de Oi, que você, quando você está em Curitiba, eu penso que é tão bom lugar para visitar. E para o último ponto, o último lugar que eu visitei, mas meu lugar favorito está a Foz do Iguaçu, as Cataratas. Um lugar tão bonito, eu fui duas vezes, ou três vezes, duas vezes, e visitei as Cataratas de ambos lados, do Brasil e também da Argentina, e ambos são tão, tão, tão bonitos. Eu espero que visite este lugar também de novo, e eu lembrei quando estava lá, que eu pensei que agora posso morrer porque este lugar está com tanta paz, com tanta, está tão bonito que não posso ter um outro lugar tão bonito como os Cataratas. Então, meu Deus, gente, estas palavras são tão difíceis para mim. Os Cataratas. Mas, sim, uma viagem tão, tão incrível. E também lá eu fiz tantas fotos que meu celular quase está explodindo, quantas fotos eu tirei. Mas, sim, não só visitei o Cataratas lá, também eu visitei a cidade de Foz do Iguaçu, que eu penso que está, não é uma cidade, então, com tanta história, mas também interessante. E a ponte de amizade está também para mim, um lugar estatístico, mas estava muito bonito lá, porque tem o pôr do sol, pôr do sol, a comida lá e bebida e uma atmosfera muito relaxada e penso que todas as pessoas que estavam lá nesta noite estavam tão felizes e, não sei, só fiquei com um sentimento muito bom lá. e penso que este é um lugar para visitar, com certeza. e o que mais, assim, o Ponte de Amizade... Gente, eu confundi o marco das três fronteiras com o Ponte de Amizade. Este é um lugar tão diferente. Então, desculpe, o primeiro, o outro ponto que estou falando, está o marco das três fronteiras. Confundi, mas está falando ponte? Como eu não posso? Então, antes eu falei sobre o marco das três fronteiras, agora falo sobre o Ponte de Amizade que está conectando o Brasil com o Paraguai. Eu fui lá também. Não está tão bonito como o marco das três fronteiras que eu falei com as danças. É claro que lá na cidade do leste, eu fui muito rápido e estou olhando também os lugares um pouco. Estava interessante, mas sim, esse é o outro que eu quero falar. Então, essas são as coisas que eu visitei lá no Foto do Iguaçu, mas infelizmente esses são os quatro estados que eu visitei no Brasil. Eu quero saber muito mais sobre o Brasil e por isso, por favor, dê suas sugestões para outros lugares aqui nos comentários, embaixo, e vou ver o que na minha próxima viagem eu vou planejar, então, de ver alguns lugares novos do Brasil. Então, muito obrigada, gente, por assistir meu vídeo e dar um like. Se você ainda não está seguindo-me, por favor, siga também neste canal aqui e também no Instagram, estáviva.alemanja. E até a próxima. Tchau!